Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, eu e a tia Paula estamos aqui para falar para vocês de mais um conceito matemático. Quisam perguntar para a tia, o que é tia conceito matemático? Conceito matemático é aquele que nós usamos no nosso dia a dia e nós nem percebemos. Vocês lembram que nós já trabalhamos o grande e o pequeno? Que nós trabalhamos dentro e fora. E qual foi o outro, tia Paula? Maior e menor. Isso, muito bem! Hoje, as tias vieram aqui para ensinar para vocês mais um conceito matemático. O curto e o comprido. Vamos ver? Aqui, a tia tem duas bexigas, olha só. Essa tem uma cordinha amarrada e essa outra rosa também tem uma cordinha amarrada. Só que, olha só a diferença das cordinhas. Vocês estão vendo? Qual dessas duas bexigas tem a cordinha mais curta, tia Paula? Mais curta, tia Roberta? Olha o tamanho dessa cordinha. Essa é fácil, não é, pessoal? A cordinha mais curta é a da bexiga azul. Olha só a diferença. E qual dessas duas bexigas, tia Paula, tem a cordinha mais comprida? A cordinha mais comprida é a da bexiga rosa. Olha só, está muito. Que grande! Agora, tia Paula, vamos mostrar para eles outro exemplo do curto e do comprido. Aqui, a tia tem dois bexinhos, uma girafa e um patinho. A tia quer saber aí de vocês qual desses dois bexinhos tem o pescoço mais comprido? Você sabe, tia Paula? Não sei, crianças. Vamos contar para a tia Roberta qual é o bexinho que tem o pescoço mais comprido? Vamos? Tia Roberta, o pescoço mais comprido é o da girafa. Isso mesmo. E qual desses dois bexinhos, tia Paula, tem o pescoço mais curto? O pescoço mais curto? É o do patinho, tia Roberta. Olha aqui, bem curtinho. Isso mesmo. Legal, não é? Pessoal, agora a tia Paula vai mostrar outro exemplo para vocês. Olha aqui. Aqui nós temos dois carrinhos. Um é comprido e o outro é curto. Vocês conseguem me falar qual é o carrinho comprido? Eu acho que é isso, sabe, tia Paula? Sabe? E você, tia Roberta? Eu sei, tia Paula. Qual que é? Esse aqui é o mais comprido. E o mais curto, tia Roberta? É esse aqui, tia Paula. E vocês aí, acertaram? Vamos para outro exemplo? Olha aqui, a tia Paula tem pecinhas, peçonas. Olha o tamanho. De levo. Parecem dois prédios, né? Aqui temos um comprido e um curto. Pessoal, qual é o comprido dessas duas peças aqui? Vocês sabem? Eu sei, eu sei. Então, conta para eles, tia Roberta. Este aqui, tia Paula, é o mais comprido. E o mais curto? Eu também sei. Qual? Este aqui, ó. Muito bem. Eu vou dar outro exemplo para o pessoal e vocês vão saber rapidinho. Olha só. Olha o cabelo da tia Paula. Cabelo comprido, tá vendo? O cabelo comprido. Olha o cabelo da tia Roberta. É curto. Viu só? Legal, né, pessoal? Agora que vocês treinarem um pouquinho sobre o curto e comprido, vamos fazer uma atividade, certo? A nossa atividade, ó, é do curto e do comprido. Este cachorrinho se chama Totó. Ele é o nosso animalzinho de timatão. Olha o que, pessoal. Ele está muito fofo. E ele, ó, olha o que está esperando ele aqui, ó. Um mocinho para ele combir. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar o Totó, colando um pedaço de garbante no caminho mais curto. E com o dentinho, ó, molhado na tinta, nós vamos levar o outro Totó lá no caminho mais comprido. Tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula do curto e do comprido. Um beijo e até a nossa próxima aula.